Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou o Robson Nigeriano, do meu lado aqui a Carolzinha, do meu outro lado, Chayene. Hoje vai ser um pagodão que chama-se Carol, Felipe Escanduras e Léo Santana. É, vou postar passo a passo pra vocês aí. Então, vamos lá? Primeiro vai fazer isso aqui, ó. Um, dois e três. Mantenha o braço em cima, minha diagonal vai fazer, ó. Um e dois e três e quatro. Embaixo, pega no bumbum, olha pra trás, pra frente, pra trás. Aí vai fazer do outro lado. Um e dois e três e quatro. Vem e vem e vem e vem. Aí vai vir aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três e quatro. Cinco, seis. Repete de novo. Um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete. Girou. Um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete, oito. Tudo bem? Aí vai fazer aqui, ó. Olha só quem chegou. Repete o refrão tudo de novo. Vamos pra segunda parte. Vai fazer aqui, ó. Um e dois. Três e quatro. Cinco, seis. Girou. Sete e oito. Olha só quem chegou. E volta, e volta. Bate e vem. Carol, 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 Carol. Outro lado. E cima, e vem. Bateu. Carol, 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 Carol. Aí a música vai repetir tudo de novo, tá? Espero que tenha gostado. Curte, compartilhe, né? Entra na loja oficial do Dançar, que tem os looks daora, bonitos. E é isso aí. Hashtag vem dançar. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de dança, trends e muito mais. Link na descrição. Maria, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.